Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento numa média aí de 100 mil reais por mês. Mas o melhor não é isso. O melhor é que eu vou te mostrar o passo a passo, qual que é o método que eu fiz pra chegar nesse nível. A gente criou um grupo de samba, velho, chamado Nata Samba. Muito bom! E era o Nata Samba, que era o grupo dos malucos da natação. Ninguém tocava nada. E aí, tocar, tocar, tocando... E aí, cara, eu, com 18 anos, eu tava tocando bem, bem banjo. Lá em Santos, a galera da melhor qualidade, Cleberson, chegava na roda de samba, dó maior. Cara, eu tô gostando disso com 19, com 19 anos. Eu falei, vou parar de nadar, vou com a música. É isso. E no mesmo dia que eu decidi parar de nadar e ir pra música, eu decidi não ir pra música e continuar nadando. Eu vou ter que falar por quê. Eu tava numa roda de samba, eu já era campeão brasileiro, e eu já era recurso brasileiro, eu já ganhava dinheiro com natação. Eu era o cara nadando, mas eu amava samba. E eu tava na roda de samba, e tinha um cara que tocava comigo, que foi o cara que me ensinou tudo de baixo. Um talento, assim, ele, Joel, tua rética, tá desafinada. Uma batucada. Tua rética, tua rética, tua rética. Tua rética, tua rética. Tua rética, tua rética desafinada. E aí eu falei, é, ouvido do cara lá. Eu fazia assim, ele... Isso, entrou. Ih, o que é isso? Eu quero, quero seguir esse cara. E aí, no intervalo, eu era muito, eu era muito gênio, né? Eu vi o cara usando broma na minha frente. Ih, rapaz. E eu vi usando broma pesado, assim. E ali, na hora, eu falei, caraca, meu. Parece que um novo mundo se abriu, assim, pra mim. Eu falei, ele? Não, tá tudo errado. Tá maluco. Eu sou atleta, eu sou saúde. E ali eu falei, ali, eu sei que é errado pensar desse jeito, mas foi o que eu pensei. Porque nem todo mundo faz isso. Mas o que eu quero dizer com essa reflexão é que, às vezes, a gente passa por muitas pessoas talentosas, mas essas pessoas, no meio do caminho, elas se envolvem em coisas que... Muitas, né? Que é o exemplo do... Do mítico. E, assim, mas é complicado, né? Porque... Já tem certo preconceito que a vida na noite é complicada. Exato. Eu, todo mundo, quando eu falo que eu não bebo, eu nunca bebi. É mesmo, André? Eu bebo até hoje. A única coisa agora que eu fumo é o meu narguilho, que ele vai pra onde eu vou, eu adoro ele. É só... Mas nunca, eu fumo, nunca bebi tudo, não é mentira. Não, meu. Por quê? Então, sobreviver a esse lifestyle na noite... Ah, você tem 40, 45 anos, que isso? Oh, tá parecendo uma louva, então. Entendeu? Não, não vem me falar que é a vida da noite. Eu tenho a vida da noite a vida inteira. Tô na noite há 35 anos. Você nunca bebeu, cara? Nunca bebi. Nunca bebi. E também sempre fui do esporte. Sempre fui do esporte. Que da hora, velho. Sempre fui do esporte. Então, assim, não, nunca. Mas é difícil você estar ali, tudo acontecendo, e não é ponte. Eu vou te falar que eu já tentei, viu, meu? Eu vejo meus amigos, é, cerveza, aquele copo suando, amarelinho, eu quero. Eu ponho na boca e falo, que merda, você não gosta. Não gosto. Não gosto. O paladar não dá certo. Não gosto. Não gosto. Foram muitas pessoas que você viu nesse meio da música não avançaram por conta de bebida? Você viu muito isso? Então, eu não posso dizer que é por conta de bebida ou de droga, mas, assim, posso te dizer que isso tira o foco da pessoa no trampo, no que realmente tem que ser feito. Que é isso que é o complicado. não dá pra assar, você não foi por causa da bebida. Não. Você pode até ter bebido, não acordou, não estudou e não deu certo. Sim. Quando eu conheci o Pinha, ele falou que um dos motivos determinantes pra ele convidar, ou melhor, um dos motivos que chamou a atenção do Tiaguinho pra vir pro Exalta Sama foi o padre dele não beber. Na época, ele falou, pô, esse menino lá, não bebe? Opa. É, porque é o que eu falei, o foco se mantém ali. porque a vida da noite esquece, né? Você entra ali, quantos crentes eu já não punei na minha banda que já se rebentou na semana seguinte. Um monte, cara. Não, a gente é igreja, a igreja, quando vem, acabou. Tá bebendo, tá cheio de mulher, terminou o casamento. É umas loucuras, assim. Então, a vida da noite é 70? Não dá. Tá muito forte pra estar ali. E aí E aí E aí E aí